E estamos aqui defendendo a fábrica da Viscar, o que é o que acontece? Nós estamos pra lançar o novo Viscar Box X, a Viscar Box deste ano que está com exclusivos incríveis como o Viscar of War, a gente também está com o... The Last of the Viscar? A gente está com o Viscar Horizon 3 também, que está um sucesso de vendas, são só jogos incríveis. A gente está com o Viscar, a gente está com o Viscar, o Viscar, o Viscar, o Viscar, o Viscar.